Quando foi a última vez que você falou? Ela limita-se a recusar a enfrentar a realidade que é verdadeiramente assustadora, mas é o que acontece às pessoas quando se aproximam da morte. Os seus corpos transformam-se a algo a que não estão habituados, estranho, assustador e bizarro. E o mesmo acontece ao cérebro. E ainda assim eles são os seus pais, neste caso a sua mãe. E é preciso ficar com eles e ajudá-los a morrer. E há alguma beleza nisso, mas é uma beleza horrível. E eu acho que a Nathalie chegou a esse ponto. Você conhece onde você estava, mãe? Eu acho que eu saí. O que é isso? Eu estava na propriedade quando o seu pai o seu pai o inheritou. A sua mente não estava lá no final. Você não pode colocar o pai no seu casa. Ela não pode viver de forma mais. Ela tem que ser assistida. Outra história de sofrimento, The Painted Bird, o pássaro pintado em português, é um filme a preto e branco, baseado no aclamado romance homónimo de Jerzy Kosiriski. A película remete-nos para o sangrento final da Segunda Guerra Mundial na Europa de Leste. Um filme controverso e chocante, como a obra literária, que também terá estreia nos cinemas de alguns países, mas poderá ser visto em VOD. A película remete-nos para o sangrento final da Segunda Guerra Mundial na Europa de Leste.